Olá vamos lá suar em mais aérea! Wonder Horror Show Forza Iguaçu! Já gostou? Inscreva-se! Não deixe de dar aquele like! Inscreva-se! E ative o sininho para receber nossos vídeos! Olha aí! Olha a show das águas! Começando agora! Olha que bonita essas projeções conforme a música do fundo! São 25 minutos de show! Eita! Coisa linda hein! O Wonder Park Forza apresenta Water Show! O show das águas! O espetáculo de águas dançantes, luzes e projeção do Wonder Park! Vem embalado nos melhores ritmos da história do cinema! Uma homenagem especial às grandes produções cinematográficas do mundo! Tenham todos um excelente espetáculo! Vai começar agora! Olha que coisa linda! Olha que bonito hein! Olha que bonito hein! É! Não precisa nem descrever né! A beleza desse show da água! É! Não precisa mais um beato! É! Não precisa de raio! É! Não precisa de raio para Deus! É! Não precisa rasga bezel! A CIDADE NOVA Agora é um dinossauro, um show de projeção da água aqui, olha que coisa bonita Olha, olha, um girassi, um dinossauro bem ali, coisa linda Novamente um girassi de barca aí A CIDADE NOVA Zero, zero, search A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 E ative. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.